Fala aí galera, aqui quem falou Voj, trazendo pra vocês mais um vídeo de ACS aqui no canal, dessa vez para falar aí sobre os cultivadores que nós chamamos de normais, né, os cultivadores de Ki, de Shandau, e como que eles funcionam, quais são as mecânicas e sobre elementos, pra que servem as leis, como fazer o Golden Core decente e mais algumas outras coisas. Galera, antes de começar, eu gostaria de mostrar aqui o menu de como fica um cultivador de Shandau. Em resumo, comida e água ele não precisa mais comer, ele fica aí meditando o dia inteiro, certo? A energia às vezes acaba assim, então ele precisa descansar, obviamente como todo cultivador ele vai querer um quarto só pra ele, senão ele vai ficar muito puto da cara, certo? De vez em quando ele vai querer se divertir também, e a estamina em geral você não vai precisar se preocupar, a menos que você esteja fazendo, sei lá, um set de cultivo, alguma coisa especial, que chega ali, deixa eu ver, em valores muito altos, como 2000% a mais de cultivo, você não vai se precisar. Basicamente, o que ele faz? Ele senta a bunda ali e começa a meditar, começa a cultivar. Quando ele tá cultivando, ele tá convertendo estamina em experiência de cultivo, ou inspiração, alguma outra coisa do tipo, certo? Só que tem uma pegadinha, né? Como você, se você estiver fazendo normalmente, você vai converter tão lentamente que isso não vai ser um problema, você nunca vai ver essa barrinha acabar. Então, isso aqui é mais, né, uma preocupação de nível mais alto. Lembrando, se você tá sem estamina, vocês podem comer aqui alguns órgãos de cobra, de urso, ou vocês podem até comer aqui também alguns ginseng vermelhos, né, que dão um pouco mais de estamina, ou a graminha azul, que faz quando você normalmente planta em solo espiritual, e qualquer outro item aí que dê um pouco mais de estamina pra vocês, beleza? Além disso, você tem a barrinha de ki, e pra esse cultivador aqui, essa barrinha é muito importante, diferente do cultivador físico, porque ela é tudo pra você. Como assim tudo? A sua barrinha de ki vai te proteger, e vai servir também de ataque, então você pode usar pra soltar magias, você vai usar o seu ki pra recarregar o seu artefato, que ele vai bater e levar pancada no ar também, quando o ki acaba, ele volta pra você encher, você enche usando o seu próprio ki também. E ele também é a sua defesa, quando você levar um dano, você vai levar na sua barra de ki. Se você levar dano sem a barra de ki, normalmente é fatal, você vai levar uma pancada aí, às vezes corta a sua cabeça de uma vez só, e o seu personagem, às vezes já era, às vezes nem tanto. Sim, eu já voltei pra casa sem torso, só os bracinhos e as perninhas flutuando aparentemente, né, a cabeça, e tava tudo certo, tá, meditando, porque eu era um semideus, e semideuses eles talvez sejam um pouquinho mais resistentes. Galera, além disso, você tem aqui alguns modos de cultivo, esse de balanço na verdade é totalmente aleatório, é horrível, não recomendo vocês usarem, ele vai, tipo, tentar distribuir entre todos, mais ou menos, né, um tempo igual pra todos. E aí você tem praticar, que é sentar a bunda aqui, e cultivar pra subir, né, o seu nível de cultivo. Tem o mente também, que é pra você subir o seu estado mental, e tem o de treinar, que é pra você focar mais em ganhar inspiração, pra desbloquear mais habilidades. Beleza? Beleza. Ainda sobre atributos, né, de Xandau, vamos lá, batalha. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que isso aqui é quase irrelevante, né, porque o mais importante mesmo é o Master de Artefato. Então você tem que upar Master de Artefato, porque o Xandau vai ficar mandando aí as espadinhas voarem no ar e tudo mais, então é isso que vai causar dano em geral, né, se você fizer um personagem mais focado em magia, então o Spell vai ser o seu atributo aí de combate primário, ao invés do Artefato, certo? Proteção faz basicamente você... Cadê? Aqui, Barrier Power, né, então vai aumentar a eficiência da sua barreira, ou seja, você vai reduzir o dano que você leva na sua Barra de Ki, quanto mais barreira você tiver também, então é um atributo muito importante. O mais importante, sem dúvida nenhuma, né, pra você usar um Golden Core de qualidade e tudo mais, para um Xandau, é o Qsense, e esse aqui é um negócio meio complicado, pessoal, porque não dá pra você upar, certo? Se você for ver, todo mundo que tem Qsense vai estar lá embaixo, experiência, né, XP, nada. Então assim, você não upa isso aqui com experiência, você nasce de um jeito e é o que é. Isso aqui basicamente define se o seu personagem vai ser usável ou completamente inútil pra esse tipo de cultivo, porque se o cara tem muito pouco Qsense, nem adianta você tentar investir, ele nunca vai ser muito bom, certo? No começo do jogo, você provavelmente vai estar procurando aí pessoas com o nível, não é esse aqui, ó, não é esse número aqui, é esse número que tá ali embaixo, tá vendo? Level 20 de 20. Então você provavelmente vai estar procurando pessoas que estão acima do nível 13 de 20, certo? Por quê? Porque vocês podem pegar um pouco mais de Qsense nos manuais e elevar, né, pra 20 ou perto de 20, coisa do tipo. Mais pra frente do jogo, quando você criar aqui, né, quando você tiver 2 mil de reputação, vocês vão poder criar esses branches aqui, e aí quando você cria um branch, você pode fazer um branch de cultivo também, e aí todo mundo que vai fazer parte deste branch de cultivo vai ganhar um bônus também. Então se você tiver, sei lá, 8, 9, vocês talvez consigam chegar no 20 de qualquer forma, então vai abrir um pouco mais o espaço aí pra pegar a gente com Qsense um pouco mais baixo. Lembrando também, pessoal, o Yaguai não segue as mesmas leis dos humanos, então às vezes eles podem ter uma barrinha de Qsense que chega a 30 e aparentemente até 70, 75, o negócio fica absurdo mesmo, certo? Mas isso aqui é a regra básica e geral para humanos. Beleza, pessoal? Então, além disso, deixa eu ver, artifact crafting vocês podem upar depois, alquimia pode upar depois, artesanato é meio difícil de controlar, eu sinceramente não olho, social você vai precisar se você quiser usar o seu personagem para conversar ou convencer alguém, e formação é importante para os pilares, então se você vai usar alguém como pilar de uma formação, você se preocupa com isso. Fala, mas como é que eu upo essas coisas? Então, por sorte, a maioria desses aqui vocês podem upar com o seu personagem depois de virar um cultivador. Vai gastar bastante ponto de inspiração? Sim, mas você pode upar o seu artifact master e até o 20, alquimia, spell, artifact crafting também, o master e o craft de artefato, proteção também para a sua barreira e tudo mais, e formação, todos esses são atributos que você não precisa se preocupar muito porque se você precisar, você pode upar ele manualmente até o nível 20 com o seu personagem em qualquer momento. Beleza, então, eu acho que é só isso que a gente precisou ver sobre os atributos. Agora, falando sobre habilidades e como você aprender elas, pessoal, o Shandau tem uma lista de habilidades baseado na sua lei. Então, cada lei vai ter uma árvore de habilidades que você pode aprender. A pegada especial do Shandau é que existe um negócio chamado o pavilhão. Então, o que é um pavilhão? São essas construções que você ganha quando você vira uma seita, você funda uma seita e tal, bem do começo do jogo, vocês já podem começar a construir eles. E o que eles fazem? Eles guardam conhecimento para que você possa aprender com outras pessoas. Então, vamos supor que eu cheguei aqui, comecei o jogo, peguei mais umas leis, aí eu vou lá transcrever a lei. No caso, as leis supremas, que são as melhores, né? Eu já coloquei. As físicas e... E de Shandau não dá para colocar. Então, tem esses ícones aqui. Vamos pegar uma aleatória de NPC, que é uma porcaria, certo? Vamos escolher essa lei e vamos mandar, sei lá, o Ruiz ir lá transcrever. O que ele vai fazer? No caso, ele não vai vir ali porque eu proibi, né? Provavelmente vai vir aqui para esses dois que estão liberados. Vai vir aqui e vai transcrever a lei inteira para o manual. Tá, e o que isso faz? Ele vai pegar todas as habilidades que pertencem àquela lei e vão disponibilizar para todos os seus discípulos de Shandau para que eles possam aprender todas essas habilidades também. Fala, o quê? Sim! Então, o carinha de Shandau, em teoria, pode aprender todas as leis de todas as outras... Todas as habilidades, né? De todas as outras leis. Fala, como assim? Sério? Sério. Vamos lá, por exemplo, pegar para aprender. Estudar. Ah, jovem. Você vai aprender. Tá vendo? Tem um listão aqui de todas as habilidades, basicamente, do jogo, que pelo menos das que eu aprendi. E se você, né, obviamente vai ter problema para achar alguma coisa, vamos supor que eu quero aprender Max Key para aumentar o meu Key Máximo. Ele vai listar todas as habilidades que tem as palavras Max Key em algum lugar ali. Então, ó, Greatly Decrease Max Key. Não, isso aqui diminui. Então, não é esse aqui. Greatly Increases Max Key. Esse aqui aumenta. Esse aqui, né, é o que a gente está procurando. E por aí vai. Eu quero aumentar Artifact Speed. Eu quero que o meu artefato fique mais rápido. Então, ele vai lá e vai mostrar todas as habilidades que aumentam o Artifact Speed. Certo? É uma bagunça para vocês procurarem, sim. E fica um alerta aí também para vocês, pessoal. Tem algumas habilidades que se você pegar uma, você não pode pegar outra. E o pavilhão não vai mostrar isso para vocês. Então, às vezes, vocês vão fazer um negócio, pegar ali, e aí depois você vai pegar outra que faz parte da sua build e não dá. Como assim? Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui, por exemplo... Ó, o Vampiro Baleia, ele está aqui cultivando a Lei Jade Purity. E aí, se vocês forem ver aqui na Jade Purity, ela tem vários ramos aqui. Só que esses ramos são mutualmente exclusivos. Então, se você for ver ali, lá em cima. Então, não pode coexistir com o Celestial Walk, Halloween Cascade, Fervent Spirit e Terra Force. Ou seja, se eu pego essa aqui, eu não posso pegar nenhuma das outras quatro. Tem jeito de eu saber pelo pavilhão se eu estou fazendo alguma cagada que não vai deixar eu pegar as outras e aí eu vou ter que escolher muito bem? Não! É, fazer o quê? Vocês têm que ou memorizar ou olhar com muita atenção o que é que vocês estão pegando. Não tem outro jeito. Beleza? Ainda sobre o aprendizado, pessoal, como que a gente faz, então, para aprender e qual que é a forma mais eficiente. Forma mais eficiente, primeiro, de juntar inspiração. Existe o modo de treino, mas, sinceramente, ele é muito, muito lento. O modo mais eficiente de você juntar inspiração e por isso que eu recomendo que vocês comecem a fazer suas agências logo no começo do jogo é pelas agências. Então, você faz uma agência em algum lugar, por exemplo, Mount Salt, é o primeiro lugar que vai liberar do lado aí da sua seita e aí você vai começar a colocar, assim que possível, agências nas cidades, né? Então, são cinco cidades e também tem cinco bandeirinhas aí que vocês podem colocar uma agência dentro, aí vocês fazem as construções e tudo mais. E aí, ao longo do tempo, vai tendo alguns eventos e esses eventos aí você pode juntar mais seguidores. Quanto mais seguidores você tiver nos locais, mais crença eles vão juntar por dia e essa crença aqui, basicamente, é inspiração, é experiência, é o que você usa para aprender novas habilidades com Xandau também. Então, assim, o que acontece? Aqui tem, por exemplo, 651 mil de crença. Se eu mandar alguém para lá, ele pode ir lá coletar essa crença e aí vai transformar tudo isso aí em inspiração e a gente usa a inspiração para aprender as habilidades. Mas, tem uma pegadinha. Não vale a pena aprender as habilidades por aqui, certo? Vale a pena ou você aprende pelo pavilhão, que aí você paga 75% do custo. Sim, vai se acostumando a usar esse bagulho aqui que é uma bagunça infernal porque é muito mais barato vocês aprenderem por aqui, certo? Ou se você tiver um mestre, aí você pode mandar o mestre ensinar a habilidade para o seu discípulo e aí fica ainda mais barato. Então, no caso aqui, por exemplo, o vampiro, ele era... Bom, o mestre era eu, eu já fui para o céu. Estou ali, o meu corpo voando ali. Mas, enfim, você vai lá e procura... Quando você pega um personagem acima de Golden Core, você pode usar ele como mestre dos menorzinhos. Vai ter um botão aqui para escolher quem vai ser o mestre. No caso, não vai ter mais porque todo mundo que eu tenho já tem mestre. Então, vocês procuram ali o mestre e aí escolhe quem vai ser e aí o mestre vai ensinar tudo que ele sabe, por um custo menor para seus discípulos. Certo? Também vai ajudar nos breakthroughs e tudo mais. Então, é para isso que serve. Então, assim, ordem de eficiência. 1, tenta aprender com o mestre. Não tem? 2, tenta aprender pelo palivilhão. Não tem? Aí, 3, você pode tentar aprender aqui pela inspiração. Certo? Tá, aí a gente falou. Beleza. Então, você pode aprender todas as leis, todas as skills de todas as leis com todos os personagens. Então, qual é a diferença? Por que você não usa todo mundo da mesma lei? E aí, vem a resposta. Na verdade, tem um asterisco ali. Não são todas as leis, todas as skills que você pode aprender de todo mundo a qualquer momento. Olha esse foguinho, tá vendo? Tem um símbolozinho aqui do foguinho. Não é um foguinho, não é uma... Sei lá que bagulhinha. Tem uma bagulhete aqui, Machinforífula. E... Tem, ó, tá vendo? Tem duas aqui. Tem mais duas aqui. Tem três aqui. O que que é isso, pessoal? Isso aqui é o nível 1 e 2, né? Que chega essa habilidade nível 2. Essa aqui chega até o nível 3. Pode ver ali que tem três textos, né? O nível texto 1, texto 2 e texto 3. Então, assim, cada lei vai ter algumas habilidades que são acima do nível 1. Então, você pode aprender todas as habilidades nível 1 pelo pavilhão. Nível 2 e nível 3, vocês só podem aprender por aqui, né? Vamos pegar um exemplo mais claro. Jove. Jove, você tem coisa pra aprender? Tem, ó, tá vendo? Eu aprendi, ó, nível 1, 2 e 3 dessa aqui. Eu aprendi nível 1 e 2 dessa aqui. E eu posso aprender nível 3. Só que, né, pelo pavilhão não dá pra aprender esse negócio. Então, é aí que tá o grande diferencial das habilidades... das leis. Então, assim, ah, eu quero saber essa lei aqui do Seven Sword. Ela é boa pra quê? Você vai lá, abre a tela dela e vai ver, né, o que que ela tem de diferencial no nível 2 e 3. Vamos ver. Ah, nível 2 aumenta pra caramba o Artifact Power nível 3. Artifact Power. Hum, mais dano de artefato. Esse aqui, recuperação de Ki de Artefato no 2 e no 3 também. Esse aqui, Artifact Power de novo no 2 e 3. Esse aqui, Speed, Artifact Speed no nível 2 e 3. Esse aqui, Artifact Ki no 2 e 3. Principalmente, olha só, no nível 3 eu posso controlar um artefato a mais e no nível 2 dessa aqui eu posso controlar um artefato a mais de novo. Então, assim, ah, qual que é a grande vantagem da Seven Slaughtering Sword? Obviamente, ela dá muitos buffs de artefato, incluindo, né, a capacidade de controlar três artefatos sem você ter que fazer nenhuma chanelha em especial, apenas usando as próprias habilidades dela que não estão disponíveis para as outras leis. Então, é assim que você vai ver. Ah, vamos pegar, então, algum outro carinha, sei lá, o Alquimista aqui. A Lei de Alquimia vai ter, obviamente, alguns bônus que você pode aumentar aqui, deixa eu ver, aumenta o Max Ki, não foi um bom exemplo. Potencial, Lifespan, também não foi um bom exemplo. É, aparentemente, a de Alquimia não sobe tanto a Alquimia assim. Mas vamos pegar, então, do Shouken, que está usando a Miria de Artifact Law. E aqui, nível 2, vai aumentar mais a chance de craftar o sucesso de artefato. Nível 3 de novo, nível 4 de novo, então, esse aqui também vai aumentar a qualidade dos artefatos no nível 2 e por aí vai. Então, assim, essa aqui é uma lei boa do quê? De craftar artefato, então, é uma lei para o seu crafter. Já Alquimia, bom, 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 falando em Alquimia, alguma outra coisa que vocês têm que ficar aí atentos, pessoal, são as magias. Então, por exemplo, o Body of Genesis é uma habilidade que você pode aprender com todo mundo, certo? Então, nível 1, reconstrução. Aprende com todo mundo. Se o cara, sei lá, perde o braço, você pode ir lá e usar isso aqui para reconstruir o braço. Só que ela tem um nível 2 também. Então, é tipo como se você aprendesse uma segunda magia só de clicar aqui mais uma vez. Então, por exemplo, o Alquimista, ele pode usar esse Body of Genesis para reduzir a idade de outra pessoa para 14 anos de idade. Fala, ah, qual que é a vantagem disso? Quanto mais idade você tem, menos potencial você tem. Então, se você volta aí para 14 anos, seu personagem vai ficar com muito mais potencial. Existem algumas outras magias, alguns milagres até de tempo e controle de campo que podem estar no nível 2 e 3 de alguma lei em específico. Então, vale a pena vocês ficarem de olho nisso aí também. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre Golden Core, como fazer o seu núcleo dourado bom e tudo mais, vocês têm que entender aí como funciona o elemento. Então, o próprio jogo tem uma rodinha de elementos que vai mostrar para vocês o que é bom para o quê e o que é ruim para o quê. Por exemplo, o fogo aqui ele é alimentado pela madeira. Uma madeira alimenta fogo, que alimenta pedra, que alimenta o metal, que alimenta a água, que alimenta a madeira de novo, que alimenta fogo. E essas relações aqui no meio, por exemplo, a água apaga o fogo, o fogo derrete o metal e aí essas aqui são negativas. Então, daqui para cá ajuda, nesse sentido aqui, e os cruzamentos se atrapalham. É basicamente essa a ideia. Além disso, pessoal, os elementos dos itens normalmente andam, tem algumas exceções, mas eles andam dois quadradinhos de distância. Na verdade, três, pelo contato do jogo. Mas se vocês forem ver aqui, vamos contar da mesma forma que o jogo. Vai, um, dois, três, aí cadê o quatro? Quatro já não tem, tá vendo? Então, um, dois, três, quatro. Aqui some o material. Então, assim, é basicamente assim, tá vendo? Essa linha, é, tem alguma coisa bugada aqui, mas enfim, se você for ver ali, não chega nada. Se a gente subir por aqui, também não chega nada, em geral, certo? Vai se aproximar de novo, tá vendo? Então, é essa a distância, em geral, dos elementos ali, que eles afetam. E para os itens que a gente usa aqui, para juntar aqui, não é diferente. Então, por isso, que você vai ver aí, um monte de sala de cultivo, usando o quê? Spirit Wood. Por quê? A Spirit Wood, olha só lá embaixo, o alcance dela. Tá escrito, range quatro. Então, assim, ela alcança quatro quadradinhos de distância, só que ela conta, né? O jogo conta o próprio quadradinho primeiro. Então, é importante que vocês façam essa conta, contando o próprio quadradinho primeiro. Então, vamos lá. Um, tem que contar o primeiro. Um, dois, três, quatro. Esse é o alcance da Spirit Wood. Ah, mas é o alcance do elemento dela? Não, esse aqui é o alcance dela, para juntar aqui, tá vendo? Gather Key de 20, alcance 4. Como assim? Ela vai juntar aqui, nessa região toda, em volta dela, certo? inclusive na almofadinha. Então, o que você quer fazer? Você vai querer fazer uma almofada. No caso, eu estou usando as almofadas elementais. Elas vão abrir depois, para vocês. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma almofada do mesmo elemento do seu cultivador. Então, por exemplo, essa aqui é uma sala para o cultivador de fogo. Em volta da almofada de fogo, onde vai sentar o cultivador de fogo, você vai ter, então, os elementos que alimentam o fogo. Quem que alimenta o fogo é madeira. Então, todo de madeira em volta da almofada de fogo, com um cultivador de fogo sentado em cima, certo? Aqui embaixo também, nós podemos pegar, vamos pegar você, aqui, madeira, bom exemplo. Então, essa aqui é uma almofada de madeira, com os materiais de água, que alimentam a madeira em volta. E aí, o que está muito longe ali, na periferia, que não vai afetar o elemento, a gente coloca Spirit Wood. Por quê? Porque o que da Spirit Wood chega ali dentro, mas o elemento dela não. Como é que a gente pode ver isso? Vamos ver aqui, madeirinha, está vendo? Tem madeirinha aqui, madeirinha, madeirinha, está vendo? Cheio de madeirinha aqui fora. Vamos chegar lá no meio. A madeirinha some, está vendo? Tem um pouco de fogo aqui por causa dessa estátua, mas ignora isso. Então, a madeirinha não chega naquele último quadradinho quando a gente faz dessa forma, mas o que chega, certo? Então, é assim que você normalmente faz uma sala de cultivo e principalmente de breakthrough para os Shandau. Por quê? Quanto mais que você tiver, mais você vai, mais alta a sua chance de quebrar o próximo nível da sua lei ou mais alta a qualidade do Golden Core que você vai criar. O que é o Golden Core? Vamos falar disso é agora. Bom, quando você cria o seu Shandau e tudo mais, vocês vão lá deixar ele meditando e ele vai subindo uma barrinha até chegar nesses limiares aqui. E aí, o que é essa porcaria aqui? É um ponto que você não pode ultrapassar. Como que você vai ultrapassar ele? Você clica nesse botão, clica breakthrough, escolhe o local, está vendo aqui que vai mudar a densidade do Ki, certo? O elemento, então tem alguns lugares, o elemento está negativo, aqui é horrível para mim, aqui é bom para mim, deixa eu ver, aqui é muito bom para mim e por aí vai. Beleza! Então assim, você vai ter que colocar o lugar perfeito. Então assim, se você fizer uma sala certa, com bastante Ki, com o elemento correto, você vai fazer uma sala muito boa para você tanto meditar mais rápido com a lei específica, quanto também quebrar, fazer os breakthroughs com mais chance, no caso, vocês podem ver aí que o nosso personagem está bonzinho, então ele consegue 100% basicamente em qualquer lugar. Se eu botar ele até no mato, ele consegue. Consegui alguma coisa reduzida? Que não, né? Bom, até no mato ele consegue 100%, mas no começo do jogo, como você não vai ter materiais bons nem nada, talvez você não consiga o seu 100%. Se você estiver jogando e não estiver vendo a porcentagem, pessoal, significa que você está jogando no imortal e aí não vai aparecer mesmo. Vocês vão ter que simplesmente saber e adivinhar e se fizer caca, fez caca de vez. Beleza? Beleza! Bom, galera, o jogo, o cultivador físico, o cultivador de Andal, ele tem quatro estágios principais e mais um final que é o de Semideus que fica antes dele poder ir para o céu de vez. Então, como que ele funciona? Dependendo da lei, vocês podem ver aí que tem vários estágios, mas o principal desses estágios são os quatro aqui, Tá vendo o texto ali dourado? Então, tem o Key Shaping, Core Shaping, Golden Core e Primordial Spirit. Esses são os quatro estágios que você precisa se preocupar. Ah, e esses bagulhos aqui que tem um monte de tranqueira? Então, só ver lá, Key Shaping, Core Shaping, Core Shaping ainda, Golden Core, Golden Core ainda, Primordial Spirit, Primordial Spirit ainda. Todo o resto é firula, o importante que você tem que saber são esses quatro estágios. Então, assim, abaixo do Golden Core você vai ter um negócio aqui no meio chamado Caldeirão Interno. E aí, esse Caldeirão Interno, eu sinceramente vou te falar a dica, ignora, ignora. Isso aqui basicamente quanto mais tempo você ficar cultivando, mais ele vai enchendo, você vai aumentando mais o seu Key Máximo. Beleza, legal, mas se você não tiver um bônus super alto, por exemplo, que esse aqui está por causa do 7 de Sub-Espírito, que é uma... se dá uma olhada na série que eu acho que é mais fácil, talvez eu faça um tutorial disso mais pra frente, mas se você não tiver um bônus enorme, tipo 2.000% de velocidade de cultivo, pode esquecer que mesmo assim vai demorar pra caramba tipo um ano pra você encher esse negócio. Sem esse tipo de bônus, pode esquecer de vez, não vale a pena você fazer. Beleza. Aí, depois que você virar um Golden Core, você vai ter no lugar daquele negócio, você vai ter o seu núcleo dourado, que vai estar lá gravado, tipo tatuado na sua alma pra sempre, até o resto da vida, qual vai ser a sua competência para todo sempre e é isso aí, certo? Como assim? Olha só, então isso aqui é um Golden Core de qualidade de 250.000 e aí ele vai falar qual que era o que base, esse Anima Conversion é basicamente o quanto tinha de que dentro do caldeirão quando eu me transformei e aí isso aí vai ficar marcado pra sempre, você não vai mudar a menos que você morra e nasça de novo, literalmente. Você tem que renascer pra fazer isso aí ou usar uma habilidade que você pode aprender com todas as leis que é basicamente renascer que ela queima, deixa eu ver. Putz, você não tem justamente nessa lei, você não vai ter? Vamos lá, show que esse deve ter, né? Também não! Pronto, pronto. Então Heavy Rebirth aqui é uma habilidade que você pode fazer pra queimar o seu próprio Core e aí você volta a ser um mortal e começa a cultivar tudo de novo desde o começo, certo? Então você teria que usar essa habilidade aí pra você desfazer e aí começa desde o começo do zero. Volta no mortal, começa a treinar de novo, toma todos os medicamentos tudo de novo, volta do zero, zero mesmo, certo? Bom, beleza. Como que a gente faz então um Golden Core de qualidade? Vocês vão ter que ter basicamente Ki Máximo Alto. Então assim, no seu primeiro personagem você muito provavelmente vai ter dificuldade até pra chegar uns 8, 9 mil de Ki. Como que você vai pegar esses 8, 9 mil de Ki? A primeira coisa que você tem que fazer aprenda todas, todas, mesmo das leis que são negativas pra você, todas, 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 todas e todas as habilidades que falam Max Ki. Então você vai lá e procura Max Ki. Tá, Lunar Form. Lembrando, se você pegar Lunar Form num homem a sua rola vai cair não é mal dizer não, vai cair mesmo e aí depois tem se você quiser construir de novo você vai ter que usar o Milagre de Reconstrução. Tirando isso, vocês podem pegar tudo que tem aí, certo? Pra vocês, tudo que dá Max Ki pega tudo, 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 tudo. E também tem uma que você tem que tomar mais cuidado também que é a reforma de Lifeblood que vem da Heaven Stealing Law e essa aqui também aumenta muito o seu Ki máximo, aumenta muito sua regeneração, só que danifica permanentemente seu coração. Se você pegar esse negócio, se prepara que você vai precisar tomar uma panacea, não a skill panacea, mas você vai ter que usar uma pílula de panacea pra consertar se você quiser consertar. Ou viva com uma dor extrema pelo resto da vida, certo? Então, fica atento a essas duas. Além disso, se o seu personagem não tem o Ki Sense no máximo 20 de 20, obviamente, você vai ter que procurar todas as leis que você tiver acesso que dão Ki Sense. Então, vocês vão procurar tudo que está disponível pra aumentar o Ki Sense também. Aumenta o Ki Sense em level 2, aumenta o Ki Sense também. Então, são duas coisas muito importantes. E além disso, as skills de regeneração também podem ser que ajudem durante o Breakthrough, porque enquanto você está fazendo seu Golden Core, você está regenerando e gastando Ki ao mesmo tempo. Então, quanto você mais se regenerar, mais Ki você vai ter pra colocar dentro do seu núcleo. Beleza, então assim, você precisa aumentar Ki, aprendeu tudo, o que mais te falta pra fazer um Golden Core de qualidade. Em resumo, a gente vai pegar aqui, o trocinho já tomou tudo, né? Então, vamos lá. Existem alguns itens que você vai querer tomar, deixa eu ver aqui a lista deles. Aqui, pronto. Earth Flux. Então, você vai querer tomar dois Earth Flux, porque o primeiro vai te dar 90% de resistência. Então, o primeiro você toma, vai dar efeito total. O segundo vai dar só 10% de efeito, certo? Mas mesmo assim, é bastante coisa. Então, assim, todas as drogas, todos os medicamentos que você toma no jogo vão criar uma resistência. A primeira você toma, efeito total. A segunda vai dar menos efeito. A terceira vai dar ainda menos efeito. Eventualmente, não vale mais a pena você tomar. Então, assim, Earth Flux, onde você arranja? Aqui do lado, tem... Eu acho que é essa... Isso. Gen Spring Cave, manda uma galera lá, fica mandando várias vezes. Se o elemento estiver errado, eu não lembro se tem um elemento específico que você precisa ou não, mas, enfim, manda várias vezes. Quanto mais sorte, mais chance de você achar, até você pegar pelo menos dois por cultivador, você vai precisar desse negócio. É o item mais importante que tem para aumentar o seu Ki, certo? Outro item que você pode tomar é o Wicked Flux, ele tem lá em cima, certo? Manda assim, clicar Adventure e manda lá, sei lá, você trocentas vezes até pegar o item que você quer. Basicamente, assim que você vai achar. Ah, eu mandei sem querer, então você vai lá e cancela. Enfim, você vai querer dois desses, Earth Flux, dois desses, um desse. Lembrando, esse aqui também dá aqui, mas ele também danifica o seu estado mental. Se você abusar desse negócio e ficar tomando demais, seu estado mental pode ficar zoadaço e o seu carinha pode perder até o controle dele porque ele vai ficar totalmente insano e você não vai conseguir nem meditar mais. Então, toma cuidado. Eu não recomendaria que você tomasse mais de um a menos que você saiba muito bem o que você está fazendo. Beleza? Além disso, a primeira vez que você visitar o Alchemist Peak, você vai encontrar uma pila chamada Junk Pill. Junk Pill é uma pila que falhou. Você também pode fabricar elas, pessoal. Como? Você faz, ó, uma fornalha aí de alquimia péssima com um Feng Shui totalmente zoado e manda o seu pior carinha mais azarado ir lá craftar um monte de tranqueira até começar a dropar Junk Pill. Existem dois tipos de Junk Pill e não adianta você refinar eles para mudar. O primeiro é a Junk Pill Azul. A Junk Pill Azul é inútil. Então, essa aqui já está refinada, né? Deixa eu ver se eu tenho outra para mostrar para vocês. Junk... E não, só tem essa. Ah, tem aqui. Tem, ó, Junk Pill Azul, certo? Junk Pill Azul, para que ela serve? Nada. Junk Pill Roxa, certo? Essa aqui ela já vem assim e assim, você vai tomar essa Junk Pill, ela vai aumentar o seu Ki máximo, mas o seu personagem vai ficar quase morto na hora. Ele vai tomar muito dano, muito, muito dano e imediatamente você vai ter que ter alguém do lado lá para socorrer ele e usar a skill de Panacea. Às vezes você não vai conseguir colocar porque alguém vai tentar carregar ali para a cama primeiro, espera chegar na cama e aí você usar Panacea para curar porque ele vai ficar inconsciente e vai ficar em coma na hora. Então é uma pill meio perigosa de você usar, certo? E além disso, você vai precisar então de pelo menos, se não me engano, oito. É, vocês podem tomar mais, mas pelo menos umas oito Red Ginseng. Red Ginseng como que você faz? Planta Ginseng e às vezes ele dropa a versão vermelha que é a melhorzinha. E você também vai querer uns oito Ganoderma. Deixa eu ver se encontro aqui algum Ganoderma. Ah, difícil de ver, né? Vamos lá. Ganô. Isso, Ganoderma. Também, né? Dá um pouco mais de que pra você, então, inclusive, ele também aumenta aí sua estamina. Enfim, você pode comer uns oito Ganoderma, uns oito Red Ginseng. Se você tiver sobrando muito, pode comer até mais, certo? Bom, pessoal, então vocês já tomaram todos os remédios, já conseguiram aí fazer todos os manuais, usaram tudo, aprenderam tudo, o pouquinho, no máximo que vocês conseguem. No caso, vocês não vão chegar nem perto de 22 mil, vocês vão provavelmente chegar nos sete, oito ou nove mil no seu primeiro personagem. E agora, como é que você faz o seu Golden Core com a melhor qualidade possível? Basicamente, o jogo vai te mostrar o que que tá ajudando e o que que tá atrapalhando na criação do seu Golden Core. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa que você tem que ter é uma boa sala. Uma boa sala tem bons materiais e tem o elemento correto. Zuldenwalker está usando uma lei de metal. o metal é alimentado pela pedra. Então, aqui em volta nós temos aqui Fez de Dragão que é de pedra e Jade Essence que também são de pedra. Então, o elemento está correto? A gente vê lá embaixo. Sim, o elemento está correto. A qualidade dos itens é boa? Tem bastante Ki aqui na região? Sim, tem bastante Ki. Lembrando que quanto mais Ki, melhor. Então, fica aí a dica. Inclusive, tem algumas áreas do mapa que tem mais Ki que outras, então, talvez você queira construir nas áreas que tem mais Ki. Ah, como é que eu sei se tem mais Ki que outras? O jeito mais fácil é você usando esse mod que eu estou usando aqui. Está também tudo listado lá no Discord que ele mostra, está vendo? Você vai passando o mouse aqui e ele vai dizendo onde sobe, onde desce, por aí vai o Ki da região. Enfim, então, a gente tem aqui o elemento está certo, a localização, o Ki está certo. O que mais pode ajudar? Estado mental. Como é que você aumenta o estado mental? Deixa nesse modo aqui, Mind. Se você estiver usando o modo Elysium, desliga ele porque senão você vai voltar a cultivar e nunca vai subir a mente. E assim, se você tiver algum talismã que aumenta ainda mais a mente, você pode, no final, depois de muito tempo aí, vocês podem... Cadê? Equipar ele aqui, deixa eu ver. No caso, aqui, mental state mais 19. Por exemplo, você vai lá, equipei, e aí, o nosso mental acabou de subir ali para 118. O máximo é 100, mas o importante é bater no 100 para você quebrar, fazer o breakthrough na hora. Beleza, está com o mental lá no talo. Vamos para o próximo. Clima. Como é que você muda o clima? Um, ou você espera até o clima que você quer chegar, o que não é muito viável, ou dois, você vai usar aí uma magia de clima. A maioria das magias boas, as melhores magias de clima, infelizmente, não podem ser aprendidas antes do Golden Core. Então, se o primeiro personagem provavelmente não vai ter esse bônus, aí o segundo pode ter. Onde tem as magias de clima? Cada lei tem as suas, mas de longe, o jeito mais eficiente de vocês aprenderem todas as magias de clima é, deixa eu procurar, Dust Devil, que é uma magia de clima, aqui ó, escritura da Heaven Prayer. Então, é assim, se você tiver essa magia, você já aprende todas as magias de clima avançadas de uma vez só. Então, olha lá, está vendo? Cada uma vai ajudar um elemento específico, dá uma testada aí, eu não lembro exatamente qual é qual, eu lembro que o Toxic Miasma, por exemplo, é, não, Miasma, assim, imagina, veneno no ar, então, quer dizer que é de madeira, então madeira ajuda a fogo, então se você quer fazer um Breakthrough de fogo, você usa o Miasma, eu acho que o Dust Devil ali ajuda a metal, mas vocês tem que dar uma testada, Thunderstorm e por aí vai. Beleza. Então, você já colocou ali o melhor clima possível, ou se você não tiver nada para usar, tem algumas magias de nível mais baixo também, por exemplo, eu acho que a True Sun tem uma que deixa os dias ensolarados, não é a melhor magia do mundo, mas pode ajudar algumas leis e atrapalhar outras. Tá. Clima, Weather, o clima, você já tem o negócio, Yin Yang. O que é o Yin Yang? É basicamente o horário do dia que você está fazendo, então se você deixar o tempo, opa, não, se você deixar o tempo passar, esse Yin Yang aqui, conforme vai chegando a noite, por exemplo, para a lei do metal, vai melhorar. Alguns elementos vão preferir o dia, outros elementos vão preferir a tarde, outros elementos vão preferir a noite. O metal, no caso, está vendo? O dia inteiro está negativo, a noite ele vai começar a ficar positivo enquanto a gente vai falando. Além disso, pessoal, está vendo? Tem as estações. As estações, não tem jeito, estação é questão de esperar o horário certo, o momento certo. Então, aqui a gente está na primavera, Spring é primavera, dia 20. O jogo, obviamente, não vai simular todos os dias do ano, ele, na verdade, simula as estações. Então, são quatro, digamos, meses por ano. Tem o mês da primavera, o mês do verão, o mês do outono e o mês do inverno. Cada estação vai ajudar uma lei específica. Então, o inverno seria, como se fosse um representante da água. Então, o inverno é bom para a madeira, a primavera é boa para o fogo, o verão é bom para a pedra e o outono é bom para a água. Fala, ué, e o metal? Metal é especial, ele está de fora. Como assim? O metal, ele é sempre bom de você fazer no final de todas as estações, certo? A única coisa que você deve se atentar é que alguns milagres de tempo não funcionam em algumas estações. Então, se você quiser fazer um milagre do tempo, acho que é o Dust Devil ou alguma coisa do tipo, para ajudar o metal, então, você não vai poder fazer em algumas estações e vai poder fazer em outras. Então, se eu não me engano, eu não lembro quais duas estações você pode, quais duas você não pode, mas, enfim, fica de olho nisso aí por causa do milagre do tempo. Se você não tem milagre do tempo, então, ignora isso aí, faz no finalzinho de qualquer uma que está valendo, certo? Beleza, e o último que falta aqui é o da lei. Como é que você upa o da lei? A lei é basicamente a sua compatibilidade com a sua própria lei. Então, como assim? Eu estou fazendo a lei de Seven Slaughtering Sword. Ela pede muita percepção, muita constituição e um pouco de sorte. No caso aqui, então, esse personagem tem bastante disso e a compatibilidade está em 158%. Se eu for ver aqui as outras, vamos pegar uma, por exemplo, que usa muito carisma. Por exemplo, Emotion Seven. Eu não bato o requisito da Emotion Seven. Então, infelizmente, eu fico apenas com 80% de compatibilidade. Se eu estivesse usando essa lei nesse personagem, teria sido muito ruim. Eu nunca conseguiria fazer um Golden Core de muita qualidade. Então, fique atento a isso. Ah, mas eu queria fazer todo mundo Seven Slaughtering. Não dá, nem todo mundo tem constituição e percepção e sorte pra caramba pra conseguir dar certo. Lembrando que as leis avançadas normalmente têm requisitos maiores do que as leis mais básicas que você começa no jogo ou que você pega no comecinho do jogo também. Uma outra coisa que o jogo não deixa muito explícito que pode te ajudar bastante no breakthrough do seu Golden Core também é que eu estou com uma regeneração de 145,21%. de Ki e se você aumentar essa regeneração, você vai regenerar um pouquinho mais durante o breakthrough. Certo? Vamos comer isso, vamos comer isso e vamos comer isso. Primeiro lá é apenas uma pílula de regeneração de Ki. Então, você pode aumentar a sua regeneração de Ki, o que vai, felizmente, gerar um Golden Core de uma qualidade um pouquinho maior. Está lá comendo. Comendo aqui, 300 e pouco. às vezes, pessoal, demora um pouco para o jogo computar que você comeu as coisas. Então, a regeneração de Ki às vezes demora um pouco para mostrar diferente. E tem mais uma pegadinha, pessoal. Isso aqui não está confirmado, mas eu fiz alguns testes aqui e para mim ajudou. Mas assim, se sua regeneração de Ki for muito baixa, não vai fazer diferença nenhuma. Ela tem que ser bem alta. O que é? Vocês têm uma habilidade chamada Spiritual Breath Change, que basicamente você senta em algum lugar e fica respirando para encher o seu Ki mais rápido, certo? Então, assim, dá para fazer uma manhãzinha, por exemplo, vamos pegar a trocinha. A trocinha tem muito dano. Vou dar um tapa em mim para zerar a minha barra de Ki. Então, vamos lá com cuidado para não morrer. Tum! Levou uma. Agora vai lá, para, para, desliga, para você também. E assim, zerou a barrinha de Ki. Eu tomei dano? Então, isso aqui é o dano do coração mesmo. Eu peguei aquela skill que derrete o coração. E aí você vai lá, Spiritual Breath Change. Beleza. E agora a gente vai começar a regenerar. Deixa na velocidade mínima para o jogo ter mais tempo para ele computar, porque o jogo não computa em uma velocidade normal. Certo? Olha lá. 3.791 de regeneração de Ki. Certo? Deixa no máximo. A gente pausa e vai lá. Breakthrough. E vai assim. Não vai ser a maior diferença do mundo? Não. Pô, sério que você vai lá buscar a pílula? Desgraça. Aí, pronto. Conseguiu começar. Não vai ser a maior diferença do mundo, mas vai dar um pouquinho mais de diferença na qualidade final do seu Golden Core. Obviamente, né, pessoal? Estou fazendo aqui só para mostrar para vocês. Não é... Eu não fiz no Milagre de Tempo. Eu não fiz na Estação tudo correto e tal. Está próximo de correto, mas não está tudo perfeito. Poderia ter feito melhor? Sim. Outra coisa também. Se liga aqui, pessoal. Ele vai alterando. Está vendo o Yin Yang? Então, o horário do dia vai alterando durante o Golden Core que você está fazendo. Então, assim, tem gente que fala, por exemplo, que vale mais a pena você começar o seu Golden Core quando está no zerinho aqui. Quando está no zerinho e está começando a aumentar. Então, assim, quando está menos, 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 vai ficar 4 menos, 3 menos, 2 menos, 1 menos, zerou, é aí que você começa. Que aí você vai começar e ele vai começar. Mais, 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 e aí você vai passar mais tempo no mais, mais, que ele vai diminuir de novo. Olha como demora para fazer o Golden Core. E aí vai diminuir de novo, vai aumentar de novo e aí você vai ter mais tempo, olha lá, de novo, no mais, 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 fazendo o Golden Core melhor por mais tempo. Certo? é uma técnica que o pessoal usa também. Existem mais algumas avançadas, mas não vem ao caso agora. A gente só está querendo ensinar, né? Explicar aí como que você faz para ter um Golden Core de verdade. Falar, Ah, estou com pressa. Eu não quero esperar a estação e o horário do dia e fazer o bagulho tudo certinho. Posso fazer? Pode. Mas assim, faz muita diferença, pessoal. Fazer o negocinho tudo certinho faz muita diferença. Aí você fala, não, mas, se eu fizer tudo certinho, está falando que vai fazer Golden Core Tier 1. Se eu fizer tudo errado, também está falando que vai fazer um Golden Core Tier 1. Tem diferença? Sim. É possível você fazer um Golden Core Tier 1 com 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o outro Golden Core Tier 1. Então, assim, Tier 1 é o nível máximo em qualidade, mas a quantidade que vai ter dentro desse Golden Core não é a mesma para todos. Então, o Emotion No Severin aqui, esse aqui tem uma base de 800 e pouco, anima a conversa e tal. A qualidade desse Golden Core foi 187 mil. O que eu acabei de fazer com o Zu foi de 251 mil. Então, assim, se eu colocar um monte de Buff e um monte de Manual e tudo mais no Zu vai ficar sempre com muito mais Ki do que se ficaria naquela outra personagem que era que eu estava vendo. Kong Wolf. Então, aqui, esse Kong Wolf sempre vai ter um pouco menos de qualidade e de Ki e tudo mais do que a Zu com os mesmos itens, com os mesmos manuais e com as mesmas habilidades. Bom, pessoal, tendo dito isso e falando sobre os atributos e tudo mais, uma nota rápida. Ter bastante Ki é a fundação do seu personagem, é muito importante, é a sua vida, é o quanto ele aguenta, mas não determina a força dele. Você pode ter 15 milhões de Ki e, na verdade, ser um grande saco de pancada. Então, se você quer ver se o seu personagem é bom ou tal, vocês podem ver aqui na abinha deles, por exemplo, o trocinho aí tem um Artifact Battle Power, basicamente, a força do artefato dela está batendo 21 mil. se for ver aqui Jove, bom, mais fácil ver por aqui, o Gleand Jove também está com 111 mil de Artifact Battle Power. Por quê? Porque ela bate mais da dano com o artefato? Não, na verdade, o trocinho bate até um pouco mais forte, só que tem três artefatos aqui, como vocês podem ver. Então, assim, tanto a qualidade do artefato quanto a sua habilidade de utilizar artefato, quanto o número de artefatos que você pode equipar vão afetar esse atributo. Então, assim, se você está usando uma madeira flutuante que vai, que nem um barquinho no ar assim e dá porradinha de dois de dano, você não vai dar dano nenhum, pode ter o que for, não vai adiantar. Se você tiver uma arma muito foda, mas você não tiver aprendido nenhum manual que aumenta o poder do artefato e tudo mais, você não vai dar dano também. Se você não tiver um nível bom também de Artifact Master, que você pode aprender ali pelo lado também, você não vai dar muito dano também. Obviamente, nem todo mundo luta usando artefato, você pode ter um personagem que usa mais Spell Power também, certo? Ó, barreira também, o quanto que você tanca. Então, você pode ter muito Ki, mas você tem uma barreira muito ruim e o seu Ki desce rapidão. Ou você tem pouco Ki, tem uma ótima barreira e o seu Ki demora bastante para descer também, tem isso, certo? Spell, Damage Bonus, então se você for lutar usando magias também, 1.950%, se você fizer um personagem totalmente focado em dano de magia, esse valor também vai estar muito mais alto. Então, como é que você sobe esses negócios? O jeito primário, né, está ou na sua habilidade que você upa aqui, tanto para dano quanto para Spell, Artefato Spell, e principalmente também no Manual Pavilion. Então, se você quiser aprender alguma coisa, Artifact Power, procura aí tudo que dá Artifact Power e vai coletando aí para começar a dar mais dano, certo? Então, lembrando, não adianta você ter um personagem cheio de Ki que não sabe usar um artefato. E, não adianta você também saber usar o artefato e não ter um artefato de qualidade. Esse aqui, por exemplo, bate 145, o que é um valor bem alto. Tem artefato que bate tipo 2, o que não é um valor bem alto, certo? Tendo dito isso, pessoal, então vamos falar um pouco sobre as leis, né, vamos colocar aqui resumidamente. Eu não vou dar muito spoiler, mas assim, Primordial Symbols Law você, se não me engano, aprende com Resudal e como é que você aprende isso? Sobe a relação para o máximo, dá um presente. Resudal gosta bastante de papelzinho de talismã, então se você entregar um papelzinho básico, você vai receber de presente a lei, é só pegar e levar embora, certo? A Jade Purity também é uma das leis avançadas, então assim, todas as leis avançadas você pode achar na sorte ou você pode fazer cálculos derivados até achar ele ou esperar aparecer um evento e ir lá buscar, certo? Na sorte também. Então assim, Jade Purity é uma lei que ela pode escolher um de cinco caminhos, cada um vai ser especializado em uma coisa, então é uma lei que ela é bem... ela é bem versátil, né, você pode especializar o seu personagem no que quiser, tá vendo que tem nível 2 aqui, por exemplo, de barreira, nível 2 também de que máximo, né, para virar uma grande bateria também, também reduz o attainment para você aprender outras coisas um pouco mais fácil e se eu não me engano a gente tinha um bônus, acho que é nível 2 esse, não... Isso, tem a Scripture of Heaven Prayer que é muito boa, né, porque é aquele modo de você aprender todos os milagres de tempo, né, de controlar o tempo e tudo mais, com uma skill apenas, então, uma habilidade, né, muito boa de você ter, não só no cara dessa lei, mas qualquer outro, então assim, é uma lei bem versátil. Aí a gente já desce para cá. Seven Slaughter and Sword, conhecida como talvez a melhor habilidade de artefatos, né, a melhor lei de artefatos, é ela contestada pela Primordial Symbols que você pode imprimir aí uns talismãs na sua alma e aí você pode ter talismã de dano de artefato e equipar depois um talismã de dano de artefato de novo e se você desenhar por cima do mesmo, você pode, em teoria, fazer o mesmo talismã várias vezes e pegar aí mais de 10 mil por cento a mais de dano de artefato. Enfim, né, as duas competem nesse lugar. Grand Charity Wisdom é uma lei básica para artefatos também. Miriam de Artifact, essa aqui é mais para você craftar artefatos. Six Pets Reincarnation Law, essa aqui é uma lei especial porque ela é muito mais forte do que o normal no estágio intermediário. Eu tenho até algumas pessoas aqui para mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gabriel. Gabriel, 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 aqui. Então, Six Pets. Então, aqui, nesse estágio intermediário, ela é sempre mais forte do que o normal. Entre esse e esse. Ela sempre tem um estágio intermediário. Passou para cima, fica fraco. Passou para cima de novo e desceu lá embaixo no próximo andar, fica fraco de novo. E ela só vai ficar forte no meião. Então, ela é sempre forte no meião e ruim nos outros. Também é uma lei um pouco versátil também. Por exemplo, eu peguei aqui a True Form para juntar um monte de Ki e virar uma grande bateria, mas ela também pode aumentar a Spell Power nesse lado ou Artifact, se você preferir também. Tem esses três caminhos, além de alguns outros bônus que você pode ter ali. Depois vocês lêem aí. É muita coisa, o vídeo já está longo para caceta. Ah, vamos lá. 16 Supreme Steps. Ela é uma lei mais de suporte, então ela tem até uma skill que você pode fazer, um campo, onde todo mundo no mapa vai regenerar mais Ki. Dizem que é bem bom para você fazer Breakthrough e ajudar com a regeneração de Ki de quem está tentando fazer Golden Core também. Certo? Emotion Seven, em teoria, era para ser uma lei que é muito boa para você poder usar magias, mas parece que ela é um pouco melhor para artefatos de qualquer forma. Primordial Alchemy, obviamente, para você fazer Alquimia. True Sun, ela é uma das leis básicas, ela é mais focada em magia, então ela vai dar mais dano de Spell, que é melhor no começo do jogo e talvez um pouco pior no fim do jogo. Heaven Stealing, ela tem muitas skills que vão aumentar os seus atributos. Primeiro assim, nível 1, ela vai diminuir o seu atributo para aumentar o outro, então você tem que tomar cuidado se você estiver aprendendo essas tranqueiras com outros cultivadores de outras leis, porque você, para consertar isso, você tem que pegar a skill de nível 2. Por exemplo, aquela skill que danifica o coração vem da Heaven Stealing, então ela vai aumentar muito seu Ki, mas vai danificar o seu coração. No nível 2, ela arruma o coração, só que os cultivadores de outras leis não vão poder pegar o nível 2, por isso eles usam Panacea. Mas tem algumas outras skills, por exemplo, que diminuem, sei lá, carisma e aumenta a constituição, então fica de olho aí, toma cuidado. Ela normalmente não é uma lei boa para nada nem ninguém, tirando, por exemplo, talvez um negócio de retecoração, para você fazer um Golden Corm um pouco melhor, com um custo pesado, mas ela é conhecida por ser a mais fácil, mais rápido de você subir e acender um personagem se você quiser mandar para o céu. Tem a Sunflower também, a Sunflower, ela é boa para viajar, tem umas habilidades de viajar também, e ela é uma boa lei também de artefato, mas ela é meio peculiar porque tem um ramo que só permite que você use um artefato. Fica bem bufado, mas é só um, certo? E além disso, tem algumas outras leis aí que não são de Shandau, então não venha o caso, porque o vídeo já está quilometricamente gigante. Atenção também, pessoal, quando o seu personagem chegar ali no nível, cadê? Máximo, vamos pegar trocinho que é mais fácil. Ah, tá. Ignora esse talismã aqui. Então você vai subindo, né, você chegou ali no Golden Core, subiu mais um pouco, virou Primordial Spirit, Primordial Spirit faz o quê de especial? Ele pode fazer sub-espíritos para criar sets com as suas habilidades de nível 2 e 3, mas é um puta rolo, isso aqui vale um vídeo inteiro de tutorial de uma hora, então a gente deixa esse negócio de lado, ignore a existência dos sub-espíritos se você não souber e não tiver saco também para pesquisar sobre eles, beleza? Então assim, você vai subindo, 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 quando você chegar no último patamar, no último patamar do último patamar, o que vai acontecer? Você vai sofrer uma tribulação em alguns dias, né? E assim, a tribulação você vai ser obrigado a vencer, se você vencer você vira um semideus, se você perder você perde o personagem. E aí, pessoal, você vai ficar sofrendo tribulações infinitas e você nunca mais vai parar de sofrer tribulações. Só tem uma pegadinha, quando você termina o nível máximo lá e termina essa primeira tribulação, você vai virar um semideus e o semideus ele vai ganhar muitos bônus de atributos e tudo mais e principalmente ele vai poder praticamente cultivar o dia inteiro. enquanto ele está cultivando o semideus não reduz o timer de tribulação. Então assim, a tribulação está lá, ela está vindo, mas ela nunca vem de fato porque o contador vai estar sempre travado enquanto você estiver meditando. Você pode até tomar alguns remédios para atrasar essa tribulação, se você preferir, certo? Mas você nunca vai poder remover ela de vez. Você vai poder sentar ali e meditar. Na prática, você quase removê-la de vez, mas você vai ter que meditar e cultivar o dia inteiro senão vai cair raio na sua cabeça. Basicamente é isso. Lembrando que cada tribulação que você vence, a próxima é duas vezes mais forte e vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, até você não aguentar mais. Outra vantagem barra desvantagem. Quando você vira semideus e chega nesse estado, você não pode mais se aventurar. A pior desvantagem disso é que você não pode ir lá nas cidades para se aventurar, para ir buscar mais crença para upar as skills. Então isso vai prejudicar muito um semideus, ele não vai poder mais buscar lá as skills. Então assim, não é bom você chegar nesse estágio sem você ter todas as skills que você gostaria de pegar, certo? A vantagem do semideus, ele pode entrar no mapa aqui, pelo botão Camp, como, Camp não, Enter direto, tá vendo? Então o Hidalgo e o Uma Mota já estão no estado de semideus, ou seja, eles não estão ali. Mas se eu quiser entrar nesse mapa imediatamente, eu posso, porque eles basicamente teleportam para lá na hora, pá, entra e aí você pode entrar no mapa e andar ali. Isso serve para você buscar materiais, vai lá, busca todos os materiais, volta e imediatamente teleporta lá de novo, busca mais, então dá para fazer esse tipo de coisa com os semideuses. Ou até, você sabe, ah, o líder do sect inimigo está dando uma volta, sei lá, no Blaze Nest, você vai lá, entra no Blaze Nest imediatamente e aí você pode atacar ele, assassinar ele, coisa do tipo. Então assim, você pode usar os seus semideuses dessa forma também. Galera, eu sei que ficou longo, espero que vocês tenham gostado, comentem aí embaixo qualquer dúvida e tudo mais. Eu tentei resumir, talvez tenha pulado algumas coisas, esse aqui é o método de cultivo mais simples talvez do jogo, né? Assim, é o mais intuitivo, mais básico, mas ele também tem alguns preparos aí que você tem que fazer. Então, recapitulando, você faz o seu carinha, cria a sala de cultivo e breakthrough do elemento que ajuda a sua lente, então você faz o cara de fogo, faz uma sala usando só elementos de madeira. Lembrando que Spirit Wood tem um alcance de quatro, então um, dois, três, ah, mas aqui é três, não, aqui eu não contei o primeiro, então um, dois, três, quatro, então assim, Spirit Wood tem um alcance de quatro, esse aqui eu não tenho certeza se eles ajudam, mas se todo mundo falar para fazer, então eu boto eles ali, porque é um, dois, três, quatro, teoria para ali é aqui, mas dizem que ajuda, então eu coloco esse aí também. Enfim, você pode botar Spirit Wood em volta ali na parte mais externa de todas as salas de cultivo, porque não vai afetar o elemento. Na parte interna, use apenas o elemento que vai ajudar o seu cultivador também. Então eu fiz a sala, lembre-se que se você quiser fazer um decor de qualidade, vocês vão precisar então de dois Earth Flux, que vocês encontram aqui, um desses aqui, Wicked Flux, aí você planta um monte de Ganoderma lá, a plantinha ali que parece um pé de orelha, use aí um, pelo menos uns oito Ganoderma, lembre-se de usar também o Regency Ginseng, é um drop meio raro, os dois são meio raros, mas eles dropam, e aí você vai plantando, plantando e colhendo até ir dropando eles, olha só quanto graça ali. Esses aí são os principais, se você tiver, use a Junk Peel que vem roxa, não é, não basta refinar ela para roxa, ela tem que vir roxa, e aí se você quiser, você pode refinar todos esses itens para ficar melhor, e você ganhar ainda mais que também, certo? E aí se você tiver como, sei lá, os atributos, os da BNP, o Eternity Peel, vocês também podem fazer aí para aumentar a compatibilidade. De resto, você clica lá na salinha aqui, na telinha de Breakthrough, e aí você vê o que está faltando para fazer o Breakthrough, do seu Golden Core exato. Antes de fazer o Golden Core, tanto faz, vocês podem fazer em qualquer momento, se falhar normalmente, não tem muitas consequências, mas você pode ficar machucado, ou coisa do tipo. Beleza? Galera, ficando por aqui, até a próxima, falows!